Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético pra vocês, mas antes deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal. Ó gente, penúltimo dia do ano, vai virar de 2022 para 2023, a gente já falou bastante aqui que no dia 2 tem reapresentação no CT do Caju e quem tá trabalhando sem parar é o grupo que vai disputar a Copa São Paulo de Juniores, a famosa copinha que sempre movimenta o início da temporada e eu sei que o torcedor gosta muito de saber as carinhas novas que se tem no CT do Caju. A começar pelo treinador que é novo e eu vou trazer pra vocês aqui a lista de relacionados, a gente conseguiu em primeira mão essa informação, inclusive tá nas minhas redes sociais também e o técnico Juca, recentemente contratado pro lugar do Pablo Fernandes, relaciona 22 atletas pra embarcar pra Copa São Paulo em busca, quem sabe aí de uma boa apresentação na competição e acima de tudo revelar jovens talentos. São 22 atletas relacionados pra essa disputa e o que chama a atenção, eu já vou colocar aí no cantinho da tela pra vocês, calma aí, a relação e também vou falar um por um aqui, é que o Juca optou por não relacionar alguns nomes que o torcedor atleticano inclusive não parava de me perguntar, entre eles o zagueiro Léo Dourado e o volante meio campista o Carlos Biro, que fez sucesso na Copinha esse ano, no começo de 2022. Esses dois jogadores não estão relacionados por opção do técnico Juca. Deixa eu passar pra vocês aí, esse aí no cantinho é o print do meu Twitter, tá? Só pra ilustrar pra vocês, porque agora eu vou falar pra vocês aqui, tá? A Taíde, a Tirson, Chiquete, Danielzinho, que também é um jogador aí muito promissor, Dudu, Francisco Murilo, Gabriel Pereira, goleiro, que vocês também já devem conhecer, Gustavo Braga, João Michelin, João Viales, zagueiro que compôs o grupo de aspirantes no começo do ano, tá voltando de lesão, João, Vitor, Juan Torres, Kevin, Leandro Felipe, Léo Dereck, Juninho, Pierre, um volante que vocês também conhecem, Renan Viana, que é o artilheiro, né? Um dos artilheiros desse grupo, Vinícius Cauê, Vitor do Carmo, que também é conhecido como Robinho, Wellington Silva e Zanella, Arthur Zanella, esses são os 22 jogadores relacionados. Como eu falei pra vocês, o Biro e o Léo Dourado não vão por opção, opção do técnico Juca e muita gente perguntou, ah, mas eles vão treinar com o grupo principal? Não. Esses jogadores, como eu falei pra vocês, além de outros que não vão pra Copinha, eles vão treinar a parte com outros profissionais no CT do Caju e, se em algum momento, por exemplo, o Paulo Turra precisa de um zagueiro pra compor o treino, ele puxa o Léo Dourado. Se ele precisar de um meio campista, vai lá e puxa o Biro e outros, enfim, né? Assim que funciona a dinâmica no CT do Caju. Não é que eles vão treinar com o grupo principal? Não. O Paulo Turra não pediu nenhum desses meninos e nem vai subir nenhum desses atletas, pelo menos por enquanto, tá, gente? É um treinamento à parte e caso haja necessidade de compor o elenco em alguma atividade, aí sim o Paulo Turra aciona, junto com os auxiliares Carlos Pracidele e Wesley Carvalho, alguns desses nomes. Agora, claro, tem uma ressalva, porque eu falei que não ia subir nenhum menino, que o detalhe é o seguinte, agora em janeiro tem o Sul-Americano Sub-20, o goleiro Mikael, que é o terceiro goleiro da equipe principal e o atacante Vitor Roque estão convocados. E aí, em razão dessa ausência do Mikael, é que o Atlético vai puxar um ou dois goleiros, mas do Sub-17, apenas para compor treinamentos, porque tem que ficar com três goleiros, até acredito que inscreva um goleiro um pouquinho diferente no campeonato paranaense, mas vai ter que puxar do Sub-17, porque o Sub-20 justamente vai estar na disputa da Copa São Paulo. Cidade de Barretos, a sede do Atlético, Barretos, Picos Altos do Piauí, é um dos adversários, e o São Bento de Sorocaba também. Copinha começa para o Atlético no comecinho de janeiro, e esses são os jogadores relacionados que eu trouxe para vocês aí. Beleza, gente? Falamos um pouquinho de base do grupo principal, dia 2, representação, e voltamos a qualquer momento para vocês aí com informações do Furacão, hoje é um dia relativamente tranquilo, viu? Obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações. Junto com a KTO, bora lá, kto.com, tem cupom Monique Vilela, 20% de desconto para vocês, e eu já estou ansiosa para ver as odds de campeonato paranaense, de estaduais, a KTO vai caprichar no mês de janeiro, já tem odds especiais aí, né, dos jogos do futebol europeu. Plastilite, tubos e conexões junto com a gente por aqui também, assim como a Serra Verde Express, que é passear de trem, bora de Serra Verde Express? Escroque, madeira e decoração com a gente, assim como o Luciano Santos, corretor de imóveis de alto padrão em Itapema e Balneário Camboriú. Todo mundo junto com a gente nesse final de ano. Tchau!